Eu quero pedir desculpas, porque eu vou ter que me retirar. Na verdade, eu vim hoje, porque eu não estou lá muito saudável. Mas, enfim, é um prazer que eu tive de ouvi-lo, senhor ministro, e lamento não poder ouvir os debates, fazer só duas observações pequenas. Primeiro, é curioso, porque, ao ouvi-lo, eu me lembrava que eu morava na França nos anos 60 e havia a mesma crítica sobre o projeto HLM, que era um tipo popular, ou seja, grandes conjuntos que aumentavam a criminalidade, isolados da cidade, parece que o ser humano custa aprender. A segunda observação é a seguinte, eu acho que essa questão mencionada, várias mencionadas, mas especialmente na questão da titulação, eu acho muito importante. Eu esqueço o nome de um peruano, Fernando de Soto, que era um pregador dessa ideia e que tinha aqui certa resistência, porque essa ideia implica na propriedade. E havia uma ideologia que era contra a propriedade. Mas, enfim, ele dizia isso. Eu me lembro também que, nos debates, quando houve o estatuto da cidade, a ideia era já essa, de que nós tínhamos que dar titulação e que as prefeituras tinham o direito de dar a titulação. De modo que eu acho que estamos no bom caminho. Eu disse que ia fazer duas observações, farei uma terceira. É preciso cacarejar. Quer dizer, as pessoas nunca sabem das coisas quando não se contam as coisas de uma maneira atraente, como foi hoje aqui. Eu acho que, na medida que esses projetos forem retornando realidade e seus fundamentos, eles têm que ser propagandeados, para mostrar, para comunicar. Fora disso, passa o tempo e as pessoas voltam a cometer os mesmos erros e a desprezar aqueles que tentaram acertar. De qualquer maneira, eu só queria dizer duas ou três palavras, agradecer mais uma vez. Eu conheço há alguns anos o deputado e vi agora, na prática, que vale a pena passar o poder para os mais jovens. Muito obrigado. Obrigado.